Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar a revisão do ENEM 2021 e quem ainda não for, esse é o nosso canal, por gentileza, se inscreva aí. Vamos fazer hoje, são 7 questões do ENEM 2011 para que a gente possa aprender e chegar no ENEM 2021 lá em novembro a gente dá show, beleza? Tirar 900 pontos para cima, 800 para cima já tá bom demais, vamos lá? Todo o país passa pela primeira fase de campanha de vacinação contra a gripe suína, que é o H1N1. Segundo o médico infectologista do Instituto Emilio Ribas, de São Paulo, a imunização deve mudar no país a história da epidemia. Com a vacina, de acordo com ele, o Brasil tem a chance de barrar uma tendência de crescimento da doença, que já matou 17 mil no mundo. A tabela apresenta dados específicos de um único posto de vacinação. A tabelazinha ainda é bem simples. Vamos lá para a pergunta, para a gente logra o ponto logo da tabela. Escolhendo-se aleatoriamente, opa, aleatoriamente, né, probabilidade. Uma pessoa atendida nesse posto de vacinação, a probabilidade de ela ser portadora de doença crônica é... Opa, doença crônica, onde eu vou ver aqui, ó, só olhar na tabela. A gente vai ver aqui na tabela, pessoal, observar aqui, ó, portador de doenças crônicas é esse aqui, ó, né, é isso daqui, ó, que é 20... São 22 pessoas. Só o que é probabilidade? Um aqui é uma revisão, tá? Não é somente resolver a questão, mas, né, mostrar também parte do conteúdo. Se cair de novo, e pode cair do mesmo formato, ele muda mais ou menos aí o texto, mas a pergunta sempre é a mesma. Sabendo fazer uma, faz a outra. Probabilidade, pessoal, probabilidade são os casos favoráveis em cima dividido pelos casos possíveis ou casos total aqui embaixo, beleza? Então, a probabilidade de uma vez acontecer é os casos favoráveis, o que pode acontecer, sobre tudo que vai acontecer, o que pode acontecer, é isso? Então, só calcular aqui, ó, a probabilidade. Os casos favoráveis são esses aqui, ó, os 22, né, as 22 pessoas que são portadoras de doenças crônicas, são 22, 22. Embaixo é o total de pessoas aqui, ó, que foram lá no posto de vacinação, ó. Se eu somar tudinho aqui, pessoal, já somei aqui, já somar tudinho aqui, ó, vai dar 4, 10 com 10, vai 0, vai 2. Aí, 1, né, isso? Aí, 1, ali, só 10, só B1. 4, 6, 11, 14, com 5, 19, o que foi? 20, né, dá 200. 200. Perceba aqui, ó, que a resposta, né, tá em porcentagem, ó. 22 sobre 200, pra ser porcentagem, embaixo tem que ser 100? Tem que ser 100. Só mais basta só simplificar aqui, é isso mesmo, divide por quanto? Por 2, ó. Se dividir por 2 em cima e embaixo, eu vou chegar na resposta, ó. Eu vou chegar na resposta. 22 por 2 dá 11. 200 por 2 dá 100. Se eu chegar, chegou, calma lá, ó. Isso aqui, ó, lá do sexto ano, 1 sobre 100, não é a mesma coisa que ser 11%? É 11%, é 11%. 11 sobre 100, na verdade, é 11%. Eu tenho ativa a letra, letra C, de correto, né, de correr pra braço. Vamos pra próxima aí, pessoal. Vamos pra próxima, pessoal. Vamos lá, mais uma aqui, ó. Por gentileza, são 7, bem simples. Mais uma aí, tá? Como eu já falei, as questões do Enem, se você conseguir fazer uma, e no outro ano cair, vai cair bem parecido, você consegue resolver, tá? Do Enem não muda muita coisa, não. Outra. O gráfico mostra a velocidade de conexão à internet utilizada, né? Utilizada ainda em ensino no Brasil. Esses dados são resultados das mais recentes pesquisas de 2009, realizadas pelo Comitê Gestor da Internet, o CGI, que tem a tabela. E vamos pra pergunta pra gente ganhar tempo, tá? A gente vai logo no foco, logo lá, no que a gente quer. Escorri, opa, de novo, ó. No mesmo ano, 2011, tá? Mas é a mesma coisa. Aleatoriamente, um domicílio pesquisado, a qual a chance de haver a banda larga de conexão pelo menos um megabyte, né? Um mega BPS aí, nesse negócio aí de internet. Então, pessoal, só me inserve aqui, ó, que tem pelo menos um. Só me inserve aqui na tabela de pelo menos um. Se você for ver aqui, ó, 34%, né? Esse gráfico aqui, ó, ele tá em porcentagem. Então, se eu somar tudinho aqui, ó, tem que dar 100%, beleza? Aqui é o total. Aqui é de até 256%. Então, não serve. Diz pelo menos um, né, ó. Um MBPS, ó. É isso daqui, ó. Isso aqui, ó, de um MBPS a dois MBPS. Então, aqui serve. Entre dois e quatro, de quatro a oito, e acima de oito. Tudo certo, serve. Isso aqui, ó, não sabe e não responde. Ele não serve. Ele não teve opinião, não vai servir aqui no caso. Não deu nem pra saber o que era. Ele não aprendeu. transforma em serviço aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Então, pessoal, agora eu fiz uma, foi de probabilidade? Aleatoriamente, é probabilidade. Já falei que é em cima, casos favoráveis, e embaixo, casos possíveis. Casos favoráveis, são quantos aí, ó? 15, mais 5, 10. Oh, desculpa. 15 mais 5, 20. 20 mais 1, 21 com mais 1, 20, 20, 20, 10 aí, meu Deus do céu. Tá? Embaixo, embaixo no total, que é 100%, é, se eu somar tudinho aqui, como tá aí, porcentagem, o total é ser 100. Que é o total aí. Aqui, perceba aqui, ó, a gente foi, ah, não sei a resposta. Ele deu aqui, né, em decimal, é isso, deu em decimal. 22 sobre 100, não é 0,22? Dividir por 100, volta dos caras, tá bem aqui? O 22 voltou, uma, dois, ó, então, isso aqui é a resposta, é 0,22, que é a alternativa, letra, letra, D. Pessoal, mais uma aí, mais uma pessoa, sim, vamos fazer mais uma aqui, ó, vamos fazer mais uma aí, por gentileza, por gentileza, mais uma pessoa, mais uma aí, olha lá, Rafael, né, Rafael mora no centro de uma cidade, então, ele mora no centro de uma cidade, e decidiu se mudar, decidiu se mudar, por recomendações médicas, para uma das, desculpa, para uma das regiões, vai ser a rural, a comercial, a residencial, ou a suburbana, que negócio, é moderno, é, a principal recomendação médica, foi com as temperaturas, das ilhas de calor, da região, que deveria ser, inferior a, 31 graus, então, tem que ser inferior a 31, beleza, tais, tais temperaturas, aumentado no grafo, tais temperaturas, bora logo para a pergunta, para a gente ganhar tempo, para ganhar tempo, escolhendo, de novo, de novo, escolhendo, aleatoriamente, então, já são três questões, essa parte básica, aí, de, unidade, mesmo ano, uma das regiões, para morar, a probabilidade, de escolher, uma região, que seja adequada, a recomendações médicas, é, ou beleza, ou beleza, a probabilidade é, já falei, nas, nas primeiras, questões, aí, em cima, é o que eu quero, embaixo, é tudo que pode acontecer, é isso, então, aqui em cima, isso tem que ser, inferior, tem que ser inferior, aqui diz o texto, tem que ser inferior a 31, é isso, inferior a 31, só me serve, essa parte aqui, né, que vai pegar essa aqui, rural, vai pegar essa comercial, bora ver, não, essa está lá em cima, ó, a rede, se a urbana serve, e essa aqui serve, beleza, são quantos, três, então, aqui ó, eu posso escolher, né, eu posso escolher, uma dessas três aí, para poder se mudar, então, três possibilidades, e o total, pessoal, são quantos, são cinco, não, são cinco não, presta atenção, cinco, que ele já mora, ele mora no centro, ele mora aqui, então, essa aqui, não pode, porque não pode, pessoal, porque ele vai se, ele decidiu se mudar, ele decidiu se mudar, então, ele não pode, ele está no canto, vai se mudar, para o mesmo canto, isso não existe, não é isso? então, ele tem aqui, na verdade, ele vai ter, ele vai ter quantas possibilidades, vai ter, uma, dois, três, quatro, tá bem que, não deixa bem aqui, não deixa bem falar, tem uma, dois, três, quatro, então, três em, três em, três em quatro, quem marcou a letra, D, que foi a mão de pessoal, aí, errou a questão, tá, a correta, e a letra, letra E, três em quatro, setenta e cinco por cento, no caso, foi a porcentagem, não é isso? Vamos mais uma pessoa, mais uma professor, mais uma, por gentileza, vamos lá, vamos passar mais fácil aqui logo, depois a gente vai dar mais difícil, vamos lá, essa aqui do Enem também, tá, vamos lá, bem, dá para matar ela de cabeça, bem fácil, 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 e o número mensal de passageiros, de passagem, de uma determinada empresa aérea, aumentou no ano passado, nas seguintes condições, em janeiro, foram, trinta e três mil, tá, que é junto, né, passagem, em fevereiro, trinta e quatro mil e quinhentos, e março, trinta e seis mil, esse padrão, opa, padrão, geralmente, padrão, eu falo em lógica, sequência, PA, esse padrão de crescimento, se mantém para os meses subsequentes, beleza, quantas passagens foram vendidas, por essa empresa, em julho, ó, aqui na vez, foi que quantas passagens vendeu em julho, não quer soma de, de termo, não é isso? Então, eu vou contar assim, muito fácil, perceba aqui, ó, de trinta e três mil, para trinta e quatro mil e quinhentos, aumentou quanto? Por gentileza, mil e quinhentos, aumentou mil e quinhentos, de trinta e quatro mil e quinhentos, para trinta e seis mil, aumentou quanto? De novo, de novo, de novo, mil e quinhentos, então, posso dizer aí, que está aumentando de mil e quinhentos, em mil e quinhentos, seria uma razão, não é isso? E parou em março, né, março, dá pra fazer de cabeça, não precisa fazer por PA, não, trinta e seis mil, né, por demais, que é o mês, abril, abril, março, trinta e seis mil, mais mil e quinhentos, que vai aumentar de mês, de mês, mil e quinhentos, que é uma razão, vai pra trinta e sete mil, e que, e quinhentos, depois de abril, é, maio, com mais mil e quinhentos, dá trinta e nove, trinta e nove mil, beleza, depois de maio, junho, junho, com mais mil e quinhentos, vai ficar, quarenta mil e quinhentos, assim, bem mais prático, bem mais rápido, mês de julho, professor, o que é a resposta, com mais mil e quinhentos, aqui, ó, porque tá, gente, mil e quinhentos, todos os anos, todos os meses, na verdade, aumenta mil e quinhentos, quarenta mil e quinhentos, com mais mil e quinhentos, dá, quarenta e dois, mil, que é o mês de julho, que ele quer, aqui, ó, então, eu tenho aqui, a letra, letra D, só mais um aí, mais um aí, essa questão, já passei, para o primeiro ano, do médio, na prova, na prova aí, o pessoal, o pessoal que estuda mesmo, acerta, acerta, e acerta, mais um, essa é longa, prefeito de uma cidade, deseja construir uma rodovia, para dar acesso a outro município, para isso, foi aberta uma licitação, na qual concorreram duas empresas, a primeira cobrou, né, a primeira cobrou, cem mil por quilômetro construído, que é o Nzinho, acrescido, né, acrescido, de um valor fixo, de 350 mil, enquanto a segunda, cobrou, cento e vinte mil por quilômetro construído, acrescido, de um valor fixo, de 150 mil, as duas empresas, apresentam o mesmo padrão, de qualidade, dos serviços prestados, mas, apenas, uma delas, poderá ser contratada, uma delas só, continua, pessoal, continua, vamos lá, do ponto de vista econômico, qual a equação, opa, aqui é uma equaçãozinha, possibilitaria, encontrar a extensão, da rodovia, que tornaria indiferente, que é indiferente, tanto faz uma pela outra, para a prefeitura, escolher qualquer uma das, propostas apresentadas, olha só, isso aí, questão de função, passa o primeiro ano, no ensino médio, e também no nono ano, pode fazer aqui, pode fazer, a descontinha aqui, pode também aqui, primeiro, bem aqui, bem aqui, tem mais espaço, para a gente fazer, primeiro, chama aqui, primeira empresa, né, ou empresa 1, tá, devagarzinho aqui, empresa 1, como que é uma função, pessoal, isso aqui, ó, vai ser y igual a ax mais, mais b, concorda comigo, esse b aqui, é o valor fixo, esse a de, ele varia, né, posso fazer o seguinte, essa empresa 1 aí, ó, posso fazer o seguinte, a primeira cobrou, quanto? Cobrou 100 mil, porque o nome construído, que é o n, aqui ó, aqui no caso é o x, mas a gente vai pôr o n, então 100 mil aqui, vamos, vamos dar só o 100, vamos pôr 100 mil, tá, 100 mil n, mais o b, que é o fixo, ó, acrescido de um valor fixo, né, de 350 mil, pode deixar só assim, tá, porque aqui, ó, já tá tudo, já que é mais fácil entender, beleza, então, isso aqui é da primeira empresa, da segunda empresa, vai ter a mesma expressão aqui, né, ax mais b, então y aqui vai ser, quanto é da segunda empresa, a empresa 120 mil, por quilômetro, né, construído, então 120 n, tá, aqui tá o x mais, lá ele mandou usar o n, para usar o n, beleza, mais o valor crescido, né, mais o valor fixo de, 150 mil, como ele diz que é, indiferente, escolher uma ou outra, eu posso igualar, eu posso igualar as duas, se eu igualar as duas, vai ficar assim, igualar a primeira com a segunda, vai ficar, vai ficar aqui, 100, mais, opa, 100 n, mais, 350, é igual, tá, é igual a, 120 n, mais, 150, você já pode perceber aí, qual dá a alternativa aqui, vai dar essa daqui, qual dá a alternativa, vai me dar essa daqui, perceba que é a letra, letra, 100 n, mais, 350, igual a, 120 n, mais, 150, beleza, então, de cara aqui, a letra, letra, só tá muito fácil, tá fácil, mais uma pessoa, mais uma, pra gente tomar um cafezinho, aqui, só mais uma, então, que, entrar aqui, os, sete ou seis questões, né, vamos dizer que base de juros, vamos lá, o jovem investidor, precisa escolher qual investimento, ele trará o maior retorno financeiro, em uma aplicação de 500 reais, né, 500 reais, para isso, pesquisa o rendimento, e o imposto, você paga em dois investimentos, poupança do CDB, as informações repetidas, estão resumidas no, quadro, esse quadrozinho básico aí, esse quadro básico aí, para o jovem investidor, ao final de um mês, a aplicação mais vantajosa, é, eita, se dá um cálculo, para fazer aqui, e fazer as quantidades, vamos ver logo na poupança, bora ver logo na poupança, quanto vai dar, poupança, eu sei que aqui, pessoal, é juros, né, juros, juros simples, aí no caso, aí, tá, qual a forma de juros, J igual a C, vezes I, vezes T, sobre, sobre 100, então, J é igual, quando é capital aqui, ó, capital ele deu aqui no texto, ele deu aqui no texto, 500 reais, tá, 500 reais é o capital, 500 reais, a taxa, a taxa da poupança aqui, ó, é 0,50, aí, 0,56, e o tempo, o tempo que é o T, tá, lembrando que pessoal, ainda não sabe ainda, se J é o juros, se é o capital, dinheiro, o I é a taxa, e T é o tempo, aqui, o tempo, ele fala aqui, final de um, um mês, então, é um mês, sobre, sobre 100, então, J é igual, só posso cortar as zeros aí, 2 aqui, com 2 aqui, pode, sobrou 5 vezes 0,56, 5 vezes 0,56, dá 2,80, como ele quer aqui, o montante, olha, o montante, ele quer saber, quanto ele vai receber, no final, né, no final de um mês, ele vai receber, quando ele vai receber, o que ele botou, os 500 reais, mais os juros, que ele obteve, não é isso, então, aqui, na poupança, ele vai ficar com, vai ficar com 500, mais os 2,80, vai ficar com, 502,80, tá, na poupança, ele vai ficar com isso aí, isso aqui na poupança, então, de cara, eu já sei, que a, B, que ele diz que é, isso aqui não é, tá, de cara, a B já está fora, beleza, agora, vamos fazer para o CDB, né, CDB, mesma coisa, J igual a, C vezes I, vezes T, sobre, sobre 100, então, J é igual, o capital é o mesmo, ele vai optar, né, pela, ele vai botar de empréstimo aí, o capital é o mesmo, 500 vezes a taxa, eu vou botar aqui, no CDB, a taxa é, 0,87, o tempo é o mesmo, o tempo é o mesmo, o tempo não muda não, sobre 100, então, J é igual a, J é igual a, se eu posso cortar 0 aí, se quiser, cidadão, corta aqui, corta aqui, ó, essa quantia aqui, se for fazer em casa, dá uma pausa aí, que eu já fiz aqui, vai dar, 5 vezes 0,37, vai dar, 4,38, beleza, só tem um porém aqui, só tem um porém, na poupança, ele, ele ganha esse valor aqui, que já está aqui, ó, ele é isento, de pagar imposto de renda, só que no CDB, está montando aqui agora, ele vai ter que pagar 4%, 4% do que ele ganhou, ele ganhou quanto, 504, 504, não, ele ganhou isso aqui, tá, ele ganhou de juros, 4,38, então, eu vou ter que tirar daqui, vou ter que tirar daqui, os 4% para pagar de imposto, beleza, então, eu não vou ter aqui, ó, esse aqui, mais uns 500 que eu botei não, porque no CDB, ele diz aqui, que eu tenho que pagar 4% do que eu ganhei, ganhei 4,32, então, bora para mais conta, aqui é mais conta, então, bora descontar esse aqui logo, dos 4% daqui, para depois somar com uns 500, então, aqui, 4% é 4 sobre 100, vezes 4,38, vai mudar quanto, pessoal, isso aqui vai ficar, vai ficar quanto aí de cabeça, vai ficar 17,52, se fizer 4 vezes aqui, dá 17,52, só que embaixo aqui, ó, tem um 100, então, 17,52 sobre 100, dividir por 100, volta 2, casa, tá bem, aqui voltou 1 ou 2, vai ficar 0,17,52, beleza, só acabou, ainda não, ainda não, tenho que, isso aqui é o imposto que eu vou pagar, vou pagar o imposto disso aqui, em cima disso aqui, então, eu vou tirar aqui, eu vou tirar agora aqui, os 4,38, menos o que eu vou pagar de imposto, que é 17 centavos, não é isso, 17 centavos, 8 menos 7 dá 1, 3 menos 1 dá 2, abaixa a vírgula, abaixa o 4,21, agora sim, já sei o que eu vou ter, aqui eu vou ter agora, meu montante, né, meu montante, ele quer achar aí o montante, é os 500 que eu tinha, mais esse 4,21, 500 mais 4,21, dá 504,21 de cabeça, que é quem vai fazer o Enem, tem também de cabeça, 500 reais, mais 4,21, dá 504,21, então, caiu o meu, mais vantajoso aí, né, o CDB, CDB, que vai ter o que, 504,21, é a letra, letra D, obrigado e até a próxima, se Deus quiser,